Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, gente, olha só o que vamos fazer hoje. E gente, finalmente vamos fazer uma slime. Vocês lembram que na última vez eu fui tentar fazer slime, né? Eu acho, eu tenho certeza, gente, que a minha, tipo assim, o meu borax estava vencido, porque eu tinha comprado ele em 2016, ou seja, quase dois anos atrás. Então, assim, ele tem um tipo de validade. Por isso que eu não fui tentar usar pra fazer aquela moeba lá, aquela slime, então totalmente errado, ele não ficou duro, ele ficou uma água lá, tipo assim, não deu certo. Mas aí eu fui procurar algumas receitinhas bem legais e eu achei, gente, uma receita de, sério, gente, slime comestível, que você pode comer sem cola, sem corante, sem nada do tipo, gente. É basicamente uma slime com meito de milho. Meito, tô aprendendo. Enfim, gente, esse é o vídeo, vamos começar. E, gente, eu quero fazer, olha, duas receitas. Quero fazer uma de chocolate e uma de gelatina, porque, gente, gelatina é muito bom, chocolate também. E tem tudo a ver, gente, tem tudo a ver com slime. Eu não sei porquê, mas quando eu penso em uma gelatina, eu penso em uma de slime. Não sei se é uma aparência, não sei se é o jeito, tipo assim, se vai tacando na gelatina, ela fica balançando. Mas gelatina me lembra de slime. Então bora fazer primeiro a de gelatina pra ver se vai dar certo, pra ver como vai ficar. Então, gente, aqui começando com meio copo, olha, meio copo de amido de milho, que muita gente chama de maisena. E agora vamos colocar, gente, metade, olha, de um pacotinho de gelatina. Pode ser caixinha também, mas tem que ser metade. Porque assim, olha, ele não fica muito, tipo assim, muito duro, sabe, muito gelatinoso. Na verdade, eu nem sei porquê, não pode colocar. Ai, engoliu pó. Na verdade, a gente não sei porquê, não pode colocar, tipo assim, isso aqui tudo. E antes de botar a água, a gente tem que misturar isso aqui, ó, os dois juntos. Agora, gente, bora botar a água, que é só um pouquinho de água. Um pouquinho, mistura. Essa parte aqui, gente, é muito estranha, olha só. Você vai ter que misturar, ó. Só que não pode misturar tão rápido, porque, ó, ele fica uma pedra. Ai, tá virando pedra. E não é que tá misturando. Olha só, gente, misturou quase tudo. Bota só, ó, só um pouquinho mais de água, só um pouquinho, ó. Pra ele terminar de misturar. Mas, ó, tá misturando. Que depois de misturar tudo assim, sabe, ele vai, basicamente, já vai virar slime. Depois disso, é só você ficar brincando com ela. Ué, tá pronto? Gente, tá pronto, ó. Só que ela fica, gente, ela é muito dura, sério. Ela é muito, olha só, é estranho. Porque ela é dura, pode ver, olha. Ela é dura e, ao mesmo tempo, ela é um pouquinho mole. Tá vendo, ó. Vou mexer com ela. Eu acho que tem que colocar só um pouquinho mais de água, pra ela ficar um pouco mais molhada. Porque, gente, ela é assim. Você pega ela assim, aperta, ela é bem seca. Tipo assim, bem dura. Aí, depois que você vai soltando ela, ela vai se desfazendo. Gente, ela é muito legal, gente. Eu achava, né, que ela ia começar, tipo assim, a derreter toda. Depois que eu colocava, tipo assim, colocasse água. Mas não, olha. Eita, ela quebrou. Gente, tá vendo, ó. Conforme ela coloca no água, olha, ela fica cada vez mais, tipo assim, parecida com slime. De verdade. Caramba, gente, que legal, olha só. Você puxa ela, olha. Caramba, eu gostei. Sério, eu achei que você dá super errado. Mas não, deu certo, é bem fácil. Gente, se você nunca acertou uma moeba na vida, gente, tenta essa daqui. Você vai acertar de primeira. Mas enfim, gente, essa é uma minha aqui bem legalzinha, bem bonitinha. Só que agora é hora da gente comer ela. Bora ver se ela realmente é boa. O cheiro é muito bom. Pegar um pedacinho, gente, olha só que legal. Ela vai espalhando um pedacinho aqui, ó. Caramba, é bom, hein. Ela é gostosa, sabe por quê? Fica aquele azedinho, sabe aquele azedinho de morango? Fica também, sabe, um gosto de chiclete? Gente, ela tá ficando cada vez mais líquida. Olha só como ela ficou. Tipo assim, do nada, eu tava mexendo ela. Ela ficou assim, líquida. Parecendo chiclete. Então, gente, agora vamos ao próximo que é slime de chocolate. Olha só que bonitinha. Essa daí que a gente vai fazer agora. E o próximo jeito de chocolate vai ser a mesma coisa, só que vai mudar algumas coisas. Então não vai ser a mesma coisa, né? Então cala a boca. Primeiro, olha, meio copo de amido de milho. Um copo. Agora, gente, uma colher de sopa de Nescau, ou então chocolate em pó, ou então cacau em pó. Você que escolhe, você que vai em casa. Pode ser Todd também, qualquer um. Mistura tudo bem misturadinho. Mas será que vai dar certo igual a outra de morango, de gelatina? Hum, eu não sei, né? A gente vai ver agora. Porque, gente, o próximo ingrediente é um terço de copo de leite de coco morno. Tá, deixa eu repetir. É um terço do copo com leite de coco morno. Coloca aqui. E agora é só misturar até chegar no ponto. Gente, eu tô muito ansioso. Sério, eu espero muito que isso aqui dê certo. Eu acho, gente, que primeiro, o leite de coco, né? Ele é mais oleoso que água. Isso já deve dar diferença. E também, gente, o leite de coco, ele morno, já tem um efeito químico diferente. Gente, então, eu acho que tudo isso... Então, por esse motivo, eu acho que tudo isso faz sentido. Ai, cala a boca. Hum, oh, oh. Gente, olha como ela ficou. Olha, olhando assim, eu acho que essa daqui deu muito certo. Não, eu acho que tá faltando um pouquinho mais de amido de milho, né? Porque ela tá meio mole ainda. Enfim, agora eu vou botar um pouquinho mais. Pra ver se ela fica mais dura, sei lá. Fica com ponto de slime. Porque, por enquanto, ainda não está. Misturando, misturando, misturando. É, eu acho que agora deu certo, hein? Porque, ó, ela tá bem mais dura. E tá num ponto bem, tipo assim, legal. Mas ela tá grudando no dedo ainda. Eu acho que falta um pouquinho mais de amido de milho. Só um pouquinho mais. E eu aqui lambei nos textos. Enfim, gente, agora eu vou pegar ela na mão. E vou terminar de misturar ela na mão. Porque assim, eu acho que vai ficar melhor. E aqui não tem nem, tipo assim, se der errado, deu errado. Porque aqui não tem mais leite de coco, olha. Acabou. E ela é muito estranha porque ela é bem macia, sabe? Você pega ela assim, ó. É bem macia, bem molinha. Mas se você apertar ela, ela é bem dura. É muito estranho, Samuera. A outra, depois de um tempo, começou a colar nos dedos. Ficou aquela melequeira toda. Mas isso aqui não, olha. Só que, gente, você tem que mexer com ela bem devagarzinho, olha. Tá vendo, ó. Com cuidado. E se você mexer forte, olha. Ela quebra. Vê só, olha, de novo. Olha só, gente, ó. Vou pegar ela. Olha, eu vou fazer devagarzinho, tá vendo, ó. Ela vai esticando. Tá vendo, ó, ó, ó. Se esticando. Mas, se você, por exemplo, assim, pegar ela e fazer forte, ela quebra. Olha só, tá vendo aqui de novo fazer forte. Que legal. Ela é muito estranha. Gente, eu adorei, sério. Essa aqui é uma das slimes mais estranhas que eu já vi. Mas, enfim, gente, agora é hora da gente comer nossa slime, né. Tipo assim, ela é comestível, né. Então, bora comer ela. Eu já tô comendo, na verdade, né. Ela é com gosto, sabe de quê? De pudim de chocolate. Bem parecido. E como no Nescau ele já tem, tipo assim, açúcar. Nem precisa colocar açúcar, porque ela já fica bem docinha. Olha só, como ela é bonita. Bem lizinha, bem brilhosa. Hum, bem gostosa. Mas, enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, fala pra vocês acharem da nossa slime comestível de amêndo de milho. Gente, sério, eu adorei. Eu nunca tinha feito ela. Eu lembro que eu tenho que fazer uma dessa aqui e, de alguma forma, ela deu errado. Eu não sei por que deu errado. É tão fácil de fazer. E agora ela deu certo. Ficou bem legal. Se você, gente, já conhecia essa receita, fala pra mim aqui nos comentários. Se você conhece essa receita de slime, deixa aqui nos comentários também. Porque assim mais pessoas aprendem, tipo assim, receita de slime sem cola, sem borax, sem nada. E se você gostar do vídeo, gente, não esquece de se inscrever no canal. Curtir o vídeo também, se você gostou do vídeo. E é isso. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.